Este é o Gabinete de Guerra, um podcast da Rádio Observador, em que olhamos para as mais recentes notícias da guerra na Ucrânia. Bruno, obrigada por estares connosco. Não podemos deixar de falar no discurso do Estado da União, que teve uma boa parte dedicada à guerra na Ucrânia, em que de novo foi deixado um apelo aos republicanos para que não travem os pacotes de financiamento a Kiev. Que avaliação fazes do discurso de Joe Biden sobre esta questão da Ucrânia? Olá, boa tarde a todos. Bem, eu penso que não é propriamente inesperado, mas não deixa de ser importante e eu acho que foi relativamente eficaz, em particular quando ele diz, cita aliás o Presidente Trump, no fundo aquelas declarações absolutamente inacreditáveis, a dizer que ele ia até encorajar Putin a invadir países da NATO e, no fundo dizer, nunca nenhum Presidente dos Estados Unidos tomou uma atitude deste tipo e, portanto, isto é inaceitável e comigo isso não vai acontecer e é fundamental que os republicanos não se deixem condicionar por este tipo de atitude, no fundo, de uma deferência em relação a um regime autoritário, ainda por cima hostil, aos interesses americanos. E, realmente, Biden não é particularmente eficaz nesta dimensão, digamos, do discurso, dos apelos públicos. Há muito esta expressão, até na história política americana, do bully pulpit, não é? Portanto, a ideia de que o Presidente dos Estados Unidos é uma espécie de pregador mor, portanto, há muito esta tradição também das igrejas e da pregação, não é? Portanto, grandes pregadores, o Martin Luther King é um bom exemplo disso, muitas vezes passam da religião para a política e vice-versa e Obama, por exemplo, era também muito eficaz nesse aspecto, Ronald Reagan. Realmente, Biden não é um grande orador e, portanto, muitas vezes não terá talvez esta eficácia de conseguir fazer pressão sobre a pública e sobre a opinião pública para conseguir alguns resultados melhores e mais eficácia no Congresso, nomeadamente, fazer pressão depois sobre os deputados e, portanto, acho que este discurso foi uma boa ocasião para isso e Biden conseguiu ser relativamente eficaz do meu ponto de vista. Agora vamos ver, tendo em conta o contexto, inclusive, eleitoral em que estamos, se isso será suficiente para finalmente conseguir ter uma decisão, em concreto na Câmara dos Representantes, sobre a ajuda à Ucrânia, que é cada vez mais urgente, realmente. Entretanto, ontem à noite chegou um aviso da Embaixada dos Estados Unidos na Rússia de que Moscou podia ser alvo de um ataque terrorista nas próximas 48 horas. Esta informação, consideras-te, tem alguma fiabilidade? Bem, ela surge na sequência de uma informação, também reportada pela Reuters, portanto, por uma agência de informação credível, de que os serviços de informações russos teriam teriam detectado uma célula do Daesh, do dito Estado Islâmico Afegão, no interior da Rússia, que estaria a preparar um atentado contra uma sinagoga, portanto, contra a comunidade judaica na Rússia, e que teriam sido, no fundo, neutralizados. Mas é possível que haja outras células, é possível que os Estados Unidos tenham informação a esse respeito, ou simplesmente seja uma questão de prudência e, portanto, até se confirmar se realmente essa ameaça foi eliminada ou não, no fundo haver aqui um aviso para que os poucos americanos que ainda estão na Rússia, e, aliás, a Embaixada tem feito apelos insistentes para que saiam, porque, no fundo, percebemos que podem a qualquer momento ser tomados como uma espécie de reféns, com acusações mais ou menos inventadas para depois serem trocados por prisioneiros russos de algum interesse, mas, portanto, para aqueles que ainda restam houve este aviso. Isto também nos recorda que, no fundo, temos aqui um conflito na Ucrânia muito sério, temos um confronto crescente a nível global entre os Estados Unidos e a Rússia, mas há outro tipo de ameaças que tiveram mais visibilidade até há poucos anos, nomeadamente esta questão do terrorismo jihadista transnacional, o dito Estado Islâmico, que não desapareceram completamente e, portanto, que continuam a existir, continuam a constituir uma ameaça e, portanto, estamos num mundo mais perigoso porque, a par destes conflitos, destes novos conflitos, outras ameaças não desapareceram completamente, continuam a existir. Vamos falar de uma ordem de retirada de civis ucranianos da zona de Kopiansk, já foi russa, voltou a ser ucraniana, mas continua aqui acusada pelas tropas de Moscouvo. Sim, esse é um alvo natural, tendo em conta que a Ucrânia está muito na defensiva, neste momento a iniciativa está do lado russo. A Rússia conseguiu ocupar a Avdivka e, claramente, o grande objetivo da Rússia neste momento, no fundo, o mínimo que o regime precisa para poder apresentar esta invasão, esta guerra, esta operação militar especial, na linguagem oficial russa, como uma vitória, é conseguir ocupar o máximo possível das províncias que foram, entretanto, anexadas e, em particular, da zona do Donbass. E, portanto, este aqui é um alvo evidente desse ponto de vista e tornou-se mais vulnerável agora com estes avanços russos, embora limitados, mas que permitem, por exemplo, pensar em outras ofensivas, em concentrar forças, em concentrar artilharia, noutras zonas desta região que ainda não foi controlada pela Rússia e que, inclusive, a Rússia perdeu em contra-ofensivas ucranianas anteriores e, portanto, isto é claramente um sinal disso e confirma que a Ucrânia está realmente em sérias dificuldades, sobretudo nesta guerra terrestre e, mais uma vez, como é urgente que seja desbloqueada esta ajuda militar norte-americana, em particular a questão das munições, que temos aqui a falar de forma recorrente. Sem munições é muito difícil defender uma linha da frente, defender da concentração de tropas russas para eventuais ofensivas e, portanto, isto obriga a decisões difíceis como esta, de evacuar a população civil para evitar que seja alvo de ataques, destes ataques crescentes da Rússia nesta zona. O presidente da Ucrânia é esperado na Turquia esta sexta-feira para um encontro com o homólogo Recep Erdogan. O que é que pode esperar Zelensky desta visita? A Turquia realmente foi um país que se obtirava mais valias estratégicas, geoestratégicas, deste conflito, controla o acesso ao Mar Negro, é um país, digamos, próximo, vizinho neste sentido, mais lato quer da Ucrânia quer da Rússia e, portanto, tem apostado em manter relações comerciais intensas com a Rússia, mas tem também continuado a dar algum apoio à Ucrânia, numa posição de grande equilibrismo tático e pragmático, no fundo o que interessa é defender os interesses turcos e isso tem passado, por exemplo, pelo fornecimento inclusivo de armamento. Portanto, a Turquia forneceu drones bastante eficazes à Ucrânia, tem continuado a fornecer e a fabricar até em parceria com a Ucrânia e, portanto, podemos pensar que essa seria uma área muito importante. A Ucrânia sinalizou que quer criar uma espécie de ramo autónomo e, portanto, dar ainda mais importância a esta arma, aos drones, no contexto desta nova fase da guerra e, portanto, aí, por exemplo, a Turquia seria um parceiro ideal. Não sei se isso virá a público ou se interessará que venha a público, mas imagino que seja um dos temas principais, mas não faltam outros temas. Por exemplo, toda a questão da segurança no Mar Negro é uma área que é crucial e em que a Turquia tem um papel fundamental, mas, portanto, a Turquia tem aqui um papel um pouco, às vezes, difícil de entender, um pouco paradoxal, mas corresponde muito a esta linha fundamental que é a Turquia não se condiciona por ser membro da NATO, não se condiciona por ser um país do Médio Oriente, portanto, no fundo, tem uma política muito orientada, de forma pragmática, para os seus interesses económicos, para os seus interesses estratégicos. Agora, eu sublinho sempre este ponto. Às vezes isso é interpretado, por exemplo, em Portugal, como querendo dizer que a Turquia se aproximou e está colada à Rússia. Isso, do meu ponto de vista, é um erro. A Turquia não está colada à Rússia, não tem nenhum interesse em que a Ucrânia perca. A Turquia sabe que uma Rússia vencedora e, digamos, reforçada em termos militares, potencialmente seria uma ameaça para os países vizinhos, para as regiões vizinhas e a Turquia também é uma vizinha da Rússia que tem séculos de experiência, digamos, de confrontos com o imperialismo russo mais agressivo. O Gabinete de Guerra é um podcast da Rádio Observador, vai para o ar de segunda a sexta, depois do noticiário das nove e meia da manhã e tem nova edição, depois das notícias das quatro da tarde e está sempre disponível em podcast. Eu sou a Judite França, até amanhã.